Primeiramente, uma boa noite a todos que estão aqui entrando nas plataformas, seja você pelo Instagram, pelo YouTube ou até mesmo pelo Facebook. É um prazer, essa aqui é a sexta, não, é a quinta live das oito que eu irei fazer essa trajetória falando sobre Passos com Pawe, que foi uma forma enumerada para falar de temas diversos. Tema de hoje, falar sobre autoestima. Se você ainda não assistiu os anteriores, depois você volta lá, falamos sobre consciência emocional, sobre crenças limitantes, sobre networking, né? A gente tem tantos assuntos diversos aí tratando e é importante que vocês consigam visualizar essa ótica. Tudo começou por quê? Durante a pandemia eu comecei a receber muitas pessoas me convidando aqui para pedir informações, querendo saber um pouco mais, principalmente amputados, como prosseguir adiante, diante um mundo tão adverso e eu comecei aqui a reunir conteúdos para falar sobre alguns pontos de vista meus, né? Sobre questões muito interessantes e a de hoje é autoestima. Separei aqui alguns materiais, vou aqui acompanhando para poder ser prático, direto, objetivo, né? Olá Paulinho, Rodrigo, galera que está chegando aqui, ó, peço uma gentileza. Vamos mandar aqui bastante coraçãozinho para dar relevância aqui para essa live e se vocês puderem, mandem aviãozinho aí para a galera assistir, para chegar em outras pessoas. Sabe esse aviãozinho que está aqui embaixo? Manda para os seus contatos e vamos chamar quanto mais gente for, porque é muito legal esse assunto, está bem organizadinho e eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível, tá? Bom, autoestima está ligada a dois grandes elementos que vocês precisam saber, a imagem e a opinião, tá? Imagem está relacionada com a autoimagem, a forma como a gente se enxerga e a opinião é o que as pessoas têm a nosso respeito, né? E quando a gente pensa em autoestima, é auto de automático, de autoconhecimento, né? Mas pode ser uma auto autoestima ou uma baixa autoestima, tá? E uma auto autoestima, ela está relacionada ao empoderamento, a confiança, as técnicas, habilidades, praxias, né? A gente pode se tornar pessoas com autoestima se a gente souber trabalhar. E eu vou falar para você hoje aqui como que você trabalha essa autoestima, né? Como que você faz para se tornar uma pessoa elevada na autoestima. Sendo que, quero trazer também algumas visões da psicologia e também da psicanálise, né? Então a psicologia, ela diz aqui que está totalmente relacionada às nossas emoções, a questão da autoestima, né? E se a gente souber trabalhar as emoções, eu falei isso na primeira live dessas oito, que foi sobre consciência emocional, que se você souber trabalhar as emoções, você vai entender o que eu vou falar agora, que é a questão de existirem crenças autossignificantes, crenças autossignificantes associadas e comportamento, tá? Então as crenças autossignificantes, elas estão relacionadas como coisas do tipo, eu sou competente, eu sou benquisto, eu sou malquisto. É uma situação que você tem a respeito de você sobre o valor, o valor que você agrega na vida das pessoas, tá? Quando você pensa já numa autossignificante associada, você já pensa em uma questão como assim, olha, se eu fizer isso, eu posso obter triunfo, mas se eu fizer isso, eu posso me ferrar, né? Quando você pensa, então ela está sempre associada a uma condição. Então você cria expectativas, né? E define de acordo com as suas ferramentas que você tem em mãos. E a questão do comportamento é justamente a forma como você lida com as questões que acontecem com você. Então, vou dar um exemplo. Você tá no dia a dia e de repente, inesperadamente, acontece algo que mexe com o seu emocional. E de repente você fala, caramba, poxa, por que que isso aconteceu comigo? E aí você se abala. Você já fica chateado, você já fica angustiado, você já fica até meio depressivo, achando que as coisas vão acontecer piores. Bom, o importante é que a gente sempre tem autocontrole emocional. E a questão do comportamento, né, em relação à emoção, ela nos traz muitas, muitos derivativos. Então, se a gente souber, né, controlar tudo isso, fica mais fácil. Separei aqui a visão que tem a psicanálise de uma frase muito interessante, que é do Freud, né. Quem gosta de Freud, vai gostar dessa frase, porque ela é até provocativa. Ele diz o seguinte, antes de diagnosticar a si mesmo com depressão, certifique-se de que você não está rodeado de idiotas, né. Ele entende que a autoestima, ela tá totalmente relacionada ao desenvolvimento do ego, tá. Então, se soubermos trabalhar essa questão, fica mais fácil você entender, né, como melhorar a autoestima. Existem muitos pontos, existem hoje mensurações pra você ver se você tá com uma autoestima ou uma baixa autoestima, né. E como que se mensura isso? Você tem quatro tópicos, quatro tópicos importantes, tá. O primeiro deles é a autoaceitação, como que você se aceita, né, em condições adversas. O segundo ponto é a autoconfiança, tá. O terceiro ponto é a competência social. E o quarto ponto, a rede social. Vou explicar esses dois aqui, só pra vocês entenderem. Autoconfiança e autoaceitação é muito básico, né. Autoconfiança tá relacionado à maneira como você, quanto mais você faz alguma coisa, mais confiante você se torna, né. Quanto mais você aprende algo, mais confiante você fica, né. E autoaceitação é como você lida com a questão, como você enxerga a vida. No caso, né, especificamente falando, essas lives, elas começaram a surgir principalmente por causa dos amputados, né. As pessoas amputadas, elas têm situações muito relacionadas à questão da autoestima, né, comprometidas muitas vezes em razão, né, da amputação de um dos membros. E eu sempre falo aqui nessas lives, tem muita gente que não é amputada, né. Mas se você conhece algum amputado, depois você manda esse cara, essa pessoa, né, pro meu canal aqui, que eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar. Inclusive, eu tô organizando um webinário no dia 28 de janeiro, né, vai ser bem interessante. Vou trazer várias dicas, tô organizando um material muito legal sobre N situações específicas pra ajudar as pessoas que têm alguma amputação, ou que estão passando por um momento de amputação, tá. Então, você que é amputado, saiba o seguinte, a autoestima, ela precisa ser trabalhada todos os dias. Isso serve pra você também que não é amputado, tá. Porque às vezes a amputação não é visível, mas é na alma, né, no sentimento. Às vezes quando você termina um relacionamento, às vezes quando você acaba sendo demitido do seu trabalho, você fica amputada, vamos pensar assim, né, em algum aspecto. Então, a autoestima serve pra quê? Pra você se reerguer. E essa questão de você entender competência social é como você trabalha, né, essas habilidades e coloca-as em prática. Toda vez que você coloca em prática, você entra num estágio de provação, né. E desafio, diria assim. E é muito importante isso. Nossa vida, a gente tem que todos os dias, né, tentar alimentar essa sensação que a gente pode ser melhor, a gente pode evoluir, a gente pode crescer, porque só consegue algo aquele que tenta, né. Então, a competência tá totalmente relacionada a esse desenvolvimento, né, que você dá a si próprio. E a questão da rede social é mais ou menos a terceira das lives que eu gravei, que eu fiz aqui com vocês, que foi networking, né. A importância da expansão, da comunicação. Então, vamos lá. Galera, eu separei esses diagnósticos são de dois grandes estudiosos, né, o Potrick e o Jacob, que eles falam sobre como mensurar a autoestima, né, que estão atrelados a esses quatro elementos que eu falei. Mas eu queria dizer aqui que se as pessoas entendem que a autoestima é um elemento importante, seja cuidando da saúde, de uma prática esportiva, seja em relação, de repente, à alimentação, a reparação com sono, descanso, ou até mesmo com desenvolvimento pessoal, estudando, né, viajando ou conhecendo outras culturas, sempre muito importante você entender que a autoestima está relacionada à opinião, né, e consequentemente também à autoimagem, né, como eu disse anteriormente. Então, existem dez pontos importantes que eu quero ilustrar aqui, que podem ajudar você amputado e não amputado, né. Embora o foco aqui seja pessoas amputadas, eu falo para todos, porque eu acho que isso serve para todas as pessoas, né. Na minha história, eu vou contar aqui brevemente algumas passagens. Então, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu coloquei uma prótese e que eu comecei a caminhar e as pessoas, elas chegavam em mim, me olhavam, e era ainda 2000 isso, então, assim, era muito diferente do momento atual. Então, eu não sabia ainda como lidar com tudo isso. E eu lembro de um detalhe que fez muita diferença na minha vida e que eu sempre ilustro isso para mostrar a questão da autoestima. Chegou uma senhorinha do meu lado e começou a chorar. Ela começou a derramar lágrimas vendo, talvez, e ela falou para mim assim, né, poxa, tão jovem e, poxa, vai ter que conviver assim. E eu olhei para ela e eu fiquei, assim, um pouco em choque, porque eu não sabia o que responder. Nisso, eu sorri para ela e mudei o tônus da conversa. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas você está feliz, né? O que acontece? Por que você está feliz? Você aceitou essa condição, meu filho? E eu olhei para ela e respondi de uma forma, talvez, sem saber o que eu estava falando, mas talvez para querer sair daquela conversa que não iria me trazer nenhum benefício. Eu falei para ela, tia, senhora, não lembro o termo que eu usei? Eu falei, eu estou bem. O que importa na vida é a maneira como a gente se expressa com o mundo. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu nem imaginava ouvir isso, mas agora, vendo você sorrindo, eu tenho certeza que isso que aconteceu com você não é nada. E eu realmente tento falar isso para as pessoas, né? Porque tem gente que sofre por conta de problemas, a gente que dá, né? O tom, o tamanho para eles. Então, eu quero falar aqui 10 pontos importantes que podem ajudar você a lidar melhor com a questão da autoestima. Se liga nessa. Primeiro, elimine sempre a culpa, tá? Não fica se culpando por algo que já aconteceu. Às vezes, a gente, obviamente, tem aquela sensação de tipo, putz, fiz isso, não deu certo, fiz errado e preciso melhorar. Beleza, já se culpou, já passou, agora coloca em prática, né? A solução. Não adianta você segurar isso para a sua vida toda, né? Aconteceu uma amputação. Meu, não dá para voltar a ter uma perna. Então, assim, a vida é ali para diante, né? Sentimento de culpa, por mais que as coisas, elas tenham caminhado de uma forma que você não conduziu, não leve adiante. A culpa, ela vai te trazer um sentimento ruim e vai, muitas vezes, anestesiar você para conhecer outros horizontes, né? Segundo ponto importante, isso acho que acaba sendo muito comum, não se compare com os outros. A gente tem esse grave problema. A grama do vizinho é mais verde que a nossa, fulano deu certo porque o pai e a mãe ajudou, o ciclano, poxa, mas ele, pô, isso aí nasceu virado para a lua. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com isso. Não se compare com os outros, seja você, defina o seu caminho, o seu percurso, sua trajetória e seja protagonista, autorresponsável pelas suas atitudes. O terceiro ponto importante, não generalize suas experiências. Não é porque uma vez não deu certo ou que muitas vezes deu certo que sempre vai dar, né? E vice-versa. Eu acho que, assim, as pessoas, elas gostam muito, né? De querer ser uma coisa muito método, muito caminho certo. Meu, uma coisa que não existe é eu chegar para você que está aqui, faça assim. E eu fico louco da vida porque eu vejo pessoas, assim, que são altamente desenvolvidas aqui no meio digital, né? Diferente de mim que estou começando. E eu vejo, assim, a galera apontando e falando é assim que funciona, é assim que é. E não é. Eu acho que as coisas têm que ser customizadas, têm que ser entendidas. Então, assim, não generalize as experiências, né? Viva elas e decifre elas e perceba o que faz sentido para você e o que não faz sentido. Acho que é muito claro isso, é muito nítido. Um outro ponto importante é confie em si mesmo, tá? Está relacionado a um dos quatro pontos lá de Jacob, né? Que ele fala muito sobre a questão de autoconfiança. Então, confie em si mesmo. Se você não se confiar, dificilmente alguém vai confiar em você, né? Porque, imagina, você está na condução no volante. Se você passar ali falta de confiança, o seu passageiro vai olhar para você e fala, meu, me tira daqui, né? Então, é uma sensação, uma analogia, obviamente, mas traz um pouco de olhar sobre a vida. Mostre confiança, demonstra confiança, seja autoconfiante. Um outro ponto importante e interessante é a questão de seja mais compassivo com seus erros, né? Ou se auto fique punindo, né? Tem muito a ver também com a questão da culpa, mas tem gente que gosta de se martirizar, tem gente que gosta de se sofrer, né? Sado masoquista, maldito sado masoquista, né? Então, assim, se você está gostando aqui da live, dá um coraçãozinho aqui e vamos chamar a galera toda para entrar. Se você conhece pessoas amputadas, essas principalmente, tá? Vamos chamar mais gente, que é importante, eu acho que, compartilhar. Esses conteúdos todos que eu enumerei fazem parte de uma coletânea de estudos, livros, muitas literaturas de internet, principalmente, a gente encontra muita coisa hoje, mas principalmente vivências, né? Eu quero falar mais uma da minha vida, né? Eu lembro perfeitamente as primeiras vezes que eu comecei a nadar e eu lembro quando eu tirava as próteses para ir surfar, por exemplo, e eu lembro as pessoas me olhando, né? Então, assim, a questão da autoimagem, que eu tinha, assim, aquela coisa, poxa, o que aquela pessoa está pensando, né? Como que ela está entendendo isso? Porque ninguém quer ficar de holofote, né? De uma cena, principalmente uma cena atípica, diferente. E aí eu comecei a pensar comigo essa questão, né? Da autoimagem e da opinião que eu listei para vocês. Questão da autoimagem, como eu me via? Eu estava bem, né? Eu estava um pouco, assim, desconfiado do que os outros estavam pensando, da opinião. Mas a opinião, né? Um detalhe muito grande. Somos nós que conduzimos, né? E eu aprendi isso num dos vídeos que eu falo aqui com a minha mãe, né? Gusta, acho que no feed do Instagram. Quem está no Facebook e no YouTube depois entra pelo Instagram, no Power Oficial, e consegue visualizar esse vídeo. Ela fala para mim, assim, meu filho, sua vida vai ser rígida de acordo com o seu posicionamento. Então, toda vez que alguém mirava para mim, me olhava, eu tentava ser a pessoa, sei lá, uma pessoa legal, uma pessoa que demonstrasse a aptidão ali para poder trocar uma ideia. ficava mais comunicativa, até. Eu cumprimentava, eu sorria, eu tentava me expressar e não baixava a cabeça. Então, assim, se você está passando por um momento de amputação, um momento que você ainda precisa, né? Buscar essa autoaceitação, essa sua autoconfiança, desenvolver essa competência e também trabalhar a sua rede de relacionamentos, pensa que, né? Quanto mais você for uma pessoa aberta ao mundo, extrovertida e se permitir, né? Dar oportunidade para as pessoas terem esse acesso, mais chances você tem de elevar sua autoestima, porque é aquele velho ditado, quem que não quer estar do lado de alguém feliz e motivado? Agora, quem que quer estar do lado de alguém triste, cabisbaixo? Até o melhor amigo tem dado de validade. A gente ajuda, 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 mas chega uma hora que você abre mão, né? Você não quer ficar perto de alguém depressivo. Você até tenta ajudar, mas você vê quando a pessoa não quer melhorar, você fala, opa, então vai me contagiar isso, né? Vai me tirar o meu equilíbrio de vida, né? Um outro ponto importante, né? Entenda o que funciona para você. Entenda o que faz sentido para você. Eu acabei de falar de outras palavras, mas assim, isso é muito importante. A customização daquilo que faz sentido para você. Eu costumo dizer que não é todo mundo que gosta de suco de melancia, nem suco de laranja, né? Mas uma grande maioria talvez bebe rágua. E assim, é muito complicado você chegar e falar, olha, faça isso ou aquilo, tome isso ou tome aquilo que você... Cara, pera aí, você nem sabe se a pessoa gosta, se ela sabe, se ela tem habilidade para aquilo. Então assim, é muito pesado você chegar e querer mostrar o seu mundo como o único caminho, o caminho ideal, não existe isso. O meu mundo de vida, assim, eu gosto de falar vivencialmente, né? Eu tenho hoje vários históricos de várias vivências, de várias situações, desde o meu primeiro encaixe de prótese, foi dolorido pra caramba, né? Até a minha primeira São Silvestre, por exemplo. A primeira prova de São Silvestre que eu fui e eu competi e eu tinha dores, eu tinha que parar o tempo todo e eu tinha que tirar o encaixe e transpirava e ralava, né? A minha pele, escoriava e assim, todo aquele momento, vocês pensam que não, mas assim, minha autoestima ficou muito abalada, porque eu não me sentia, eu falava assim, poxa, nunca vou conseguir fazer isso, né? Mas na verdade, né? Eu precisava conquistar a minha autoaceitação, minha autoadaptação, minha autoconfiança. Eu estava em processo de... Depois que maturou, depois que eu consegui me encontrar, naturalmente as coisas foram se encaixando, né? Repare, nada acontece da noite pro dia. É preciso que a gente, muitas vezes, tenha que perseverar, né? Tentar e permanecer e continuar. É um por cento por dia, sabe? Assim, aquela coisa de sempre coloca um pouquinho mais de energia, vai um pouquinho mais, um pouquinho mais. O que conecta a gente, né? E faz com que o mundo se contagie, esteja próximo da gente, é essa disposição. Parece que não, mas assim, eu tô aqui, nessa jornada, aqui nessas lives, né? Hoje é a quinta, amanhã eu vou estar aqui novamente, às 21h15, na quarta novamente, às 21h15, e na quinta novamente, às 21h15. E eu espero, né? Que cada vez mais eu ganhe essa autoconfiança, essa autoadaptação, né? E consiga me desenvolver. E aí, repara, nada... Amanhã, de repente, vocês vão começar a ver, poxa, caramba, tá acontecendo isso, ou aquilo, ou às vezes a gente se depara com algum amigo, ou conhecido, que tá conseguindo, né? Obter êxito, as coisas precisam ser trabalhadas, né? E isso tá totalmente relacionado à autoestima, né? A gente começa a ganhar confiança, a gente começa a se sentir melhor, e quando você percebe, você tá no rumo certo. Um outro ponto importante é comece a agradecer, né? A gente sabe muito que agradecer, a gratidão, talvez junto com o amor, seja um dos maiores valores humanos, e eles abrem canais extraordinários, né? Quando você agradece, quando você consegue ter esse sentimento interno, as coisas vibram, né? Numa energia muito positiva. Existem estudos que revelam isso, e que dizem que a gratidão, ela consegue neutralizar, muitas vezes, até sentimentos amargos, ruins, tóxicos, que nos tiram do nosso foco, né? Sensação de gratidão é mais ou menos você se permitir acreditar que a sua vida vale a pena, e é possível, né? Quando a gente pensa em autoestima, a gente pensa em dar uma chance a nós mesmos, né? A buscar a felicidade numa outra ótica, porque às vezes aquele caminho que a gente tá tortuoso, não tá trazendo a conexão ideal. Então, assim, ninguém é obrigado a nada, e nem existe um único caminho. A gente precisa entender o melhor caminho, né? E quando você define que a gratidão é um estilo de vida, uma maneira de você conduzir o seu astral, as coisas se contêm em andar mais certo. Um outro ponto importante, né? Comemore as suas vitórias, né? Se for uma chopada, uma pizza, uma noite de vinhos com os amigos, um futebol, sair com as suas amigas, ou até mesmo quem é amputado, né? E tá vivendo uma situação como a minha, que eu, na época, quando eu caminhava uma quadra, quando eu caminhava duas quadras, quando eu comecei a caminhar mais e mais e mais, todas as vezes eu parava e eu comemorava, porque eram vitórias. E se a gente não tiver marcos que estabelecem essas vitórias, o que que serve? Pra que que serve comemorar em vão? Não, a gente tem que comemorar na hora, né? As coisas precisam ser pontuadas, porque toda vez que você pontua na sua mente, né? Uma passagem que você venceu, você se auto-fortalece, você cresce, você transcende. Então, importante sempre comemorar as vitórias. E por último, esse talvez seja até estranho dizer, né? Mas as pessoas, tem muita gente vivendo no passado e muita gente no futuro, né? No passado, depressão, no futuro, né? Ansiedade. Viva no presente, né? Seja você realista, né? Encare a vida de um formato onde você consiga fazer as coisas sem se preocupar muito com o futuro, com coisas que você não pode mudar e com coisas do passado que já aconteceram. Não se vitimize, né? Use as referências positivas, as boas lembranças, porque é isso que fica, né? As coisas que não deram certo, né? Elimina a culpa, né? E tira também essa questão de você achar que as coisas não vão dar certo, porque esse tipo de conexão realmente acaba trazendo muita energia negativa, né? Queria cumprimentar todo mundo que tá aqui presente no Instagram, né? No Facebook, no YouTube. Então, aqui tem muitos amigos que eu tô vendo. Guilherme Coja, Daniel, a Pathy, o Max, Cristina, Cristiano. É isso aí, pessoal. A Ellen tá aqui, Roberta. Fico muito feliz de poder compartilhar esses momentos com vocês e espero que faça algum sentido na vida de vocês, afinal, toda vez que eu penso na minha história de superação, eu lembro de alguns elementos que foram importantes. Então, eu resolvi reunir essas oito lives pra falar de temas muito importantes que foram pra mim, né? E tentar ilustrar pra que as pessoas consigam enxergar um pouco desse meu olhar, né? Essa minha maneira de levar a vida. Eu tenho uma vida hoje independente, eu sou bem amputado das pernas e pra muita gente, a primeiro momento, quando não me conhecem, olham e acabam pensando, poxa, mas caramba, deve ser difícil viver assim. Depois que me conhecem, falam assim, caramba, vive melhor do que eu até, né? Até por ter um pouco de clareza em alguns aspectos, né? Talvez eu fui colocado à prova em questão de tudo isso. E eu posso falar com todas as palavras que sou uma pessoa muito feliz, muito aceita e tenho uma autoestima dentro do possível até elevada, porque eu trabalho isso, né? Esses pontos que eu revelei aqui, que são importantíssimos, são coisas que é que nem uma oração, né? Você precisa se fortalecer sempre. Então, é um exercício diário, a gente não pode dar mole, a gente tem que trabalhar isso sempre, né? A autoestima tá relacionada à autoimagem e opinião, né? Então, quando você se olha no espelho, quando você, de repente, toma uma atitude, faz alguma coisa pra alguém, pro outro, né? Você tem que se conectar consigo próprio e ter esse entendimento pra ajustar, aparar essas arestas e perceber, né? Como se relacionar melhor, como exercer a sua função no mundo. Então, aqui, lendo algumas coisas que estão chegando, né? Margarida mandou aqui até do filho dela, a caçula, que tem, ela sempre participa aqui, é um prazer tê-la sempre presente. Obrigado, viu, Margarida? Sempre pelos seus comentários, sempre vejo aqui nas fotos aqui. E ela fala aqui que meu filho caçula tem deficiência auditiva, tem os nervos auditivos estrangulados, teve antes do nascimento, mas até hoje domina Libras muito bem. Auxilia uma professora de Libras na Universidade da Medicina. Ou seja, ele se desenvolveu, ele conseguiu se adaptar, ele atingiu, né, um patamar de excelência onde hoje ele ensina, ele, né, presta apoio. E é importante isso. Toda vez que a gente pensa em ensinar alguém, né, parece que não, aqui, eu fazendo uma live, quem mais aprende sou eu, tá? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que passar, e aí, isso aqui fica na minha mente conectado, né, cada vez mais. Cumprimentar aqui o Jairo, né, grande amigo do Guarujá, o Valdir também, pô, de Fernando de Noronha, o primeiro barman amputado, galera, ele foi eleito, primeiro barman amputado. Quem for pra Noronha, não deixe de visitar a pousada do Zé Maria e tomar um dos drinks do Valdir, meu grande amigo. Estamos aqui também, José Rubens Delia, também, um grande abraço a você, muito tempo que eu não vejo. Bom, é assim, é uma forma muito legal, né, esse meio digital da gente poder interagir e se conectar com as pessoas. Eu tenho algumas questões aqui também muito importantes que eu queria dizer, referente a... Não existem jeitos certos, tá, pessoal, pra se estabelecer numa questão de autoestima. Tem gente que gosta de, sei lá, se ver melhor, de repente, usando roupas mais leves, tem gente que gosta de usar mais social, tem gente que gosta de morar na praia, tem gente que gosta de morar no campo, né. A autoestima tá relacionada muito a como você enxerga o melhor pra você, né. Então, quando a gente pensa em elevar essa autoestima, a gente primeiro tem que se autoconhecer. Não dá pra elevar a autoestima sem antes se autoconhecer. Por isso, depois, vá assistir também o Consciência Emocional, que é o primeiro das lives, que fala um pouquinho sobre isso, que trabalha essa questão, ela é antes da inteligência emocional, é a consciência emocional, do armar as suas emoções, né. Quem mais tá aqui, ó? A Cristiane também tá sempre prestigiando. Um beijão, tudo de bom. Gratidão por ter cruzado meu caminho. Suas palavras fazem bem ao coração. É um prazer poder compartilhar. Inglês aqui, não. Senão fica complicado. Mas, qualquer hora, eu vou preparar algum conteúdo inglês pra compartilhar. Não tenho tantos seguidores americanos, tá. Me running to. Verônica, Carol Danta, Abner, todo mundo que tá chegando aqui, sejam bem-vindos. A gente tá falando hoje aqui sobre uma live voltada pra autoestima, né. E quem chegou agora, depois eu vou disponibilizar esse material de forma temporária também aqui no canal, até porque faz parte, né, de uma coletânea de vídeos, onde eu vou futuramente, depois, vai ter um webinário, dia 28. Pessoal, vão depois no link da bio, aqui do Instagram. Quem tá no Facebook e no YouTube, depois entra no Instagram, no Pauê Oficial. Lá na minha bio, no link mesmo, tem lá, vocês clicam. E vão ter um evento 100% online, 100% gratuito, no dia 28. Tô reunindo uma série de materiais. Tem a ver com essas oito lives, de uma forma bem compilada. E eu vou tá falando, trazendo alguns depoimentos de algumas pessoas. Vai ser bem legal. A gente tá preparando um material bem bacana. Pedro Pita, Letícia, a Érica, a Cristina. Sejam bem-vindos, todos vocês. Pessoal, como de costume, né, a gente começa aqui às 21h15 e termina às 21h45, né. As lives não ultrapassam 30 minutos, até porque o tempo é precioso e eu tento ser aqui o mais objetivo possível, sem lenga-lenga, foco no alvo, direção, né. Então, respeitando essa condição, eu vou aqui chegando quase ao fim aqui, agradecendo imensamente a visita de todos vocês, né. O Guilherme Novaes, que acaba de chegar. Chegou atrasado, amigão. Volta aqui amanhã às 21h15. Mas vai ser um prazer contar com a sua presença. Fafabetis também. Mas depois eu vou disponibilizar esse material aqui. Todos que vocês quiserem, tiverem perguntas também, mandem aqui. Eu tenho enorme prazer em responder. Pode mandar no feed que tem lá. Tem uma foto, inclusive, relacionada sobre essa live, divulgando. E lá tá escrito. Vocês podem escrever lá, qualquer coisa que for. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Vamos responder aqui. A Leny tá falando aqui que meu esposo é amputado, transtibial unilateral. E tem evoluído bastante com a prótese. Pô, que legal, Leny. Entra aqui, se você entrou agora no escutor, no link na bio, né, do Instagram. Clica lá, que vai ter um evento, um webinário voltado justamente pros amputados, tá. Então, se você conhece alguém amputado, depois indica esse link. Durante a pandemia eu recebi muitas pessoas, né, que me mandavam dúvidas, questões. Então, eu reúnei uma série de materiais importantes, alguns olhares. Serve também pra você que não é amputado, tá. Mas, assim, o foco maior é pros amputados. Amanhã a gente vai entrar aqui também com bastante outros conteúdos. Vamos estar conversando aí, provavelmente, ver se me confirma. Mas acho que a Ana K vai participar com a gente, uma amputada também. É uma história bacana também, de empoderamento. Vai falar muito do lado da mulher, né. Quem mais tá aqui? Obrigado, Margarida. Obrigado, Lene. Paulinho. Paulo Almeida. Meu grande amigo Paulo Almeida também. Bel Ciebre. Diretamente de Praia del Carmen ou Tulum. Buenas noites, querido. Vem mergulhar no México. Vou sim, tô chegando aí. Tão breve. Top demais essa live, meu amigo. Obrigado, Valdir. É um prazer sempre falar com você. Conta comigo pro seu documentário. Se precisar de mim, pode contar sempre. Você sabe disso. A Helga. De Lene. Moisés. Moisés aqui falando. Sou amputado, não uso prótese. Também foi um acidente de trem. Moisés, mesma coisa. Se você chegou agora, entra aqui no link da Bill. Se inscreve. Vai ter um webinário dia 28. Lembrando novamente a todos vocês. Pode se inscrever aqui no amputado? Pode. É 100% gratuito. Então, assim, qualquer pessoa que quiser participar. Só que precisa ter inscrição. Porque vai ser fechado. Só vão receber o convite, né? As pessoas que estiverem inscritas lá. Quem tá mais aqui? O Valdir. Em breve estaremos fazendo rapel no piquinho. Legal. Bacana, pessoal. Olha, muito obrigado a todos vocês que compartilham comigo. Deixa eu ver aqui que tem umas... Quem que tá aqui? Essa daqui é uma pergunta, talvez? Ah, não. Eram solicitações. Transmitir ao vivo. Tinham pessoas aqui me solicitando aqui. Infelizmente, eu não tô abrindo aqui pra bater um papo nessas lives. Mas vou entrar aqui depois. Vou fazer o seguinte. Continuem aqui, quem quiser. Eu vou entrar novamente. Eu vou terminar essa live. E aí a gente pode entrar aqui pra bater um papo. Quem tiver interesse em continuar, eu vou só sair pra agora fechar essa live pra poder salvar. E aí eu vou entrar novamente. E aí se vocês puderem, entrem novamente que eu vou colocar algumas pessoas aqui no ar pra gente conversar. Tá bom? Então, tô saindo aqui. Mas dá um minuto e volta todo mundo pra cá. Fechou? Até daqui a pouco, galera. Já, já. Tô aí de volta. Tchau. 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 Tchau.